Feijoada, feijoada tá caprichado, hein? Meu canal, beleza, sabadão, e o que? Como é que nós tá? Eu posso dizer pra vocês que só na água não vai não, né? Toma aqui no Monstre, né? Daqui a pouco meu coração tá querendo sair da boca pra fora. Tô aqui no mercado babozão, não vem comprar, fazer compra pra... Pra fazer feijoada, né? Trocar uma janta pela chugrana, chugrana pra fazer feijoada. E agora nós estamos interditados aqui, a chuína tá acabando. E eu não vou desligar o ar também, que tá chovendo. E agora não tem como sair, porque o negócio tá bravo, olha. Tá chovendo, mas tá chovendo, minha. Mas tá chovendo. Tá chovendo, fazendo igual o... Que nem... Que nada, bravo, mas tá chovendo. Tá chovendo, velho. Aí eu tô aqui no Red Bull, já peguei o Red Bull. E eu não sei se vocês lembram, de antigamente, aos 6 anos atrás, não era que nem hoje, que a galera só quer tomar cerveja. Quer tomar cerveja. Galera gostava de tomar essa bebida aqui, ó. Antigamente chamava Scoff. Não dava tomar cerveja todos os dias, não dá. Aí eu comprei isso aqui, ó. Crisco. Acho que é a mesma Scroff. Vamos ver se ela é boa, né? Vamos ver se ela engorda, antigamente. Mas por enquanto eu não vou beber, porque eu tô dirigindo, então... Só depois de chegar no barraco. E com a chuva que tá, provavelmente não vai dar pra vir no mercado depois. Por enquanto eu só tô só no... Monster. Minas. Cadê o chá, né? Ah, não é essa favela, não é? Galera, muita chuva. Muita chuva. Vou pedir pra vocês, inscreve no canal. Vou gravar o menino fazendo a feijoada com vocês. Minha voz tem um tom, sabe, nem eu costumo com essa voz. Nem mais assim mesmo. Ainda teve um inscrito aí que disse que minha voz parece com a voz do Eduard. Se parece, não pau, né, velho? Uma grande honra, né? Mas... Me demorou de ir na fila ali, tô guardando aqui. E eu não vou te ligar o carro, não. Tô vendo que não vai ficar sem voz. Mas se der pra ir no curso, eu vou lancer já também. Galera, não perca os próximos vídeos. Inscreve no canal, segue nós. E agora eu vou começar a fazer o Instagram também. Ó, o charme do cabelo é esse óculos aqui, ó. Tô pensando em colocar a lente no dente. Colocar esses dois dentes aqui, tá? Vou pegar um cartão de alguém emprestado aí. Pode ligar quando ele chegou aqui. E aí, ó... O charão? Já tem que ligar de novo. É, não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Eu pego um monte. Vai dar pra comprar alguma coisa? Eu comprei um lugar. Vamos ver, má. Ali sai. Se lá sai, ele sai. Tá vendo, né, tio? Rápido, mano, é terrível Passando no fogo, botar gasolina com 10 mil aqui, já era Não, não fica na estrada Essa rádio também não tá ajudando R$90,00 Pô, ele mandou quanto? R$50,00 R$50,00 Meu Deus, o que hago? Tenta R$50,00 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 R$50,00